Precisa mais que eu Eu curti muito Eu te acho demais É, eu também Quero te perguntar uma coisa Você é esperta É linda demais E... Eu tenho de ser minha namorada É ser meu namorado? Sim, sim, é Que... Que da hora Tá bom Eu já não causo o mesmo efeito que a minha mãe É sim, mas... É... Persona é isso É, a Jane é uma... Eu acho... Tô fazendo nada disso A gente se beijou umas três vezes Sem língua só Não é sério? Pegou no meu peito Valeu Tamo junto Viu? Esse é o problema Os caras com uma visão distorcida E que o menino nunca é priorizado Os caras não fazem ideia do que estão fazendo Hum 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.